Fala aí meus inscritos do canal RS Live Esportes, cenário tá diferente, tô nas missões aqui e detalhe né, uma tarde chuvosa aqui em Belém do Pará, mas a gente não pode deixar de falar sobre as novidades. E agora a respeito do Clube do Remo, Clube do Remo que tá investindo pesado, tá investindo de uma forma bem pesada e promete ter aí contratações importantes pra temporada 2024, começando pelo seu novo executivo de futebol, que é o Sérgio Papelinho. Por que que eu digo que é o novo executivo? Porque esse acerto já tá praticamente certo. Somente alguns pequenos detalhes burocráticos estão aí travando um pouco essa questão da vinda dele pra cá, mas ele vem pro Clube do Remo, essa informação ela foi confirmada pra mim, ele vai acertar com o Clube do Remo pra ficar aqui em Belém, no Leão de Antônio Baena, por um contrato longo, aquela história do contrato longo, do salário de três dígitos, isso daí é verdade também, só que a gente não sabe direito os valores. Então a gente ainda tá nessa iminência de aguardar essa questão dos valores. Mas a contratação do Sérgio Papelinho está certa, ela está certa e só, como eu falei ainda há pouco, só falta mesmo esses detalhes finais serem acertados. Bora falar um pouco sobre esses detalhes. O porquê que Sérgio Papelinho será o novo executivo de futebol do Clube do Remo? Primeiro, ele tem contrato até o início de dezembro com Fortaleza e o Fortaleza, pro ano que vem, vai mudar algumas peças importantes do futebol. E algumas dessas peças que estão no futebol, segundo o que conversei com alguns jornalistas lá de Fortaleza, eles falaram que algumas peças que estão aí, que estarão envolvidas no futebol do Fortaleza ano que vem, possuem divergências com o Papelinho. E o Papelinho também, por sua parte, também tem essas divergências, opiniões ali contrárias com a questão do futebol e essa relação acabou ficando desgastada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Sérgio Papelinho está desde da Série C de 2017 lá no Fortaleza. E aí conta, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, são seis anos de trabalho e interrupta um trabalho de muito sucesso lá no Fortaleza. Mas a gente sabe que na vida tudo é um ciclo. E o ciclo dele no Fortaleza está chegando ao fim. Então, muito também por conta dessas questões de divergência interna que está acontecendo, esse término de contrato e também a proposta que foi oferecida pelo Clube do Remo. O presidente Antônio Carlos Teixeira deixou muito claro para sua diretoria que iria mudar a forma como era feito o futebol no Clube do Remo. Isso também era um pedido do próprio técnico Ricardo Catalá, que percebeu que tinha muita gente envolvida ali no futebol e que muitas decisões acabavam sendo travadas por conta disso. E agora, o próprio pedido do Ricardo Catalá, o presidente do Clube do Remo, diminuiu os cargos envolvidos no futebol. Isso é uma filosofia de trabalho que tanto o Ricardo Catalá quanto o Sérgio Papelinho gostam. Ou seja, de você linear a hierarquia do futebol e de não ter mais aquela questão dos abnegados diretor dali, diretor daqui, colaborador dali, colaborador daqui. Essas coisas que, sinceramente, são coisas amadoras do futebol. Ponto. São coisas amadoras do futebol. E aí, agora, o futebol do Clube do Remo estaria centralizado no presidente, no treinador e no novo executivo de futebol. E como eu falei ainda há pouco para vocês, será o Sérgio Papelinho. Esse contrato ainda não foi assinado por alguns entraves burocráticos que já falei aqui no vídeo. Mas esse contrato do Remo com o Sérgio Papelinho será assinado nos próximos dias, com certeza. E aí, a gente fica na expectativa de aguardar o Remo, que é o Papelinho, o quanto antes, para que ele possa iniciar o trabalho de montagem de elenco junto com o Ricardo Catalá e junto com o Antônio Carlos Teixeira. Só que isso depende, claro, dessas questões contratuais. Ele tem contrato até início de dezembro. Até o dia 5, 6 ou 7, o dia mais ou menos. Não me souberam falar o dia. Mas é interessante para o Leão ter ele logo aqui, para que ele possa ajudar, para que ele possa montar o planejamento, para que ele possa trazer os atletas que o Ricardo Catalá precisa para iniciar a temporada. Essa pré-temporada do Clube do Remo que vai começar ali pelo dia 13, 14 ou 15 de dezembro. Então já está em cima. Já está em cima. Bem, eu acho um acerto muito grande trazer um cara que tem uma filosofia de trabalho, que tem tudo para dar certo no Clube do Remo. O Sérgio Papelinho já trabalhou no Clube do Remo. E ainda digo mais, com a experiência que ele teve de trabalho no Fortaleza, o Remo tem tudo para absorver uma forma de trabalho muito interessante. E tem tudo para ter também uma temporada bem positiva. Então, desde já, boa sorte para o Sérgio Papelinho. Ele que já está aí com a proposta do Clube do Remo nas mãos. Falta bem pouco para ele assinar. e trabalhar com o Clube do Remo na temporada 2024. Lembrando mais uma vez, o Sérgio Papelinho deve acertar a sua proposta, deve aceitar a proposta do Clube do Remo, deve vir para o Leão nos próximos dias, já para trabalhar, já para começar a montagem do elenco para a temporada 2023. E se tu queres apoiar o canal GS Live Esportes, por gentileza, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações, não perca os nossos conteúdos. Também temos o Clube de Membros que custa R$ 7,99 por mês, o Pix do canal que está aqui embaixo também no nosso lettering e o QR Code da NBET91, onde você pode ganhar R$ 20,00 de bônus no ato do seu cadastro. É só cadastrar e você vai ganhar R$ 20,00. Valeu, gente! Muito obrigado! Qualquer novidade do Clube do Remo, eu estou aqui de volta para falar com vocês.